Eu conheci uma larena lá na vaqueja Ela falava comigo, eu não entendi nada Na minha cabeça ela só queria pôr vazar Não deu outra, tomei ela pra dançar Ela dizia assim, o GG faz assim Yoga! Yoga! Mulher agindo o cara Cartãozinho! Ai meu Deus, ai meu Deus Ela é o meu prefeito, o Bruno Lima Galera da vaque, bora 40 anos do São João de Campina Grande Que honra pra mim Eu conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo, eu não entendi nada Na minha cabeça ela só queria pôr vazar Não deu outra, tomei um, me chamei pra dançar Ela dizia assim Quem sabe falar inglês? Ela dizia assim E ela dizia assim E ela se está usando E ela dizia assim E ela dizia assim É aqui assim Ela dizia assim E ela dizia assim O quê? Ela dizia assim A nós dizia assim E� Luz Ca 세�istra Tchau, tchau.